Ok, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu não sabe aqui, Paulo, nada nesse mundo. Meu nome é Carlos Vonsosten, eu sou do Sebrae, coordeno o projeto do Sebrae para as startups, empresas de tecnologia, de games, aqui do Rio Grande do Norte. Vou explicar um pouco como é que o Sebrae atua para fazer o seu negócio se desenvolver, a sua startup crescer, quais são os recursos, ferramentas, programas, ações que a gente tem para isso. Eu acho mais importante, considerando o tema dessa palestra, que a gente daqui a pouco interage. Então, vou falar de forma bem rápida, objetiva, e as dúvidas que ficarem, ou que vocês já têm trazido para cá, a gente tenta tirar num bate-papo. Beleza? Combinado? Combinado? Ok. Então é o seguinte, a nossa filosofia no Sebrae, a nossa ideia, é ajudar esses caras que estão querendo escalar uma montanha muito alta, que é o sonho de muita gente, chegar no topo lá do sucesso, com o seu negócio crescendo. E eu não sei se vocês sabem, eu nunca fiz alpinismo na minha vida, mas existe uma coisa chamada acampamento base. O acampamento base, ele está a mais ou menos 700, 800 metros do pico. Então o alpinista, ele vai subir uma montanha, tem várias etapas, e esse acampamento base é a última parada dele, antes da partida final para chegar ao pico. Imagine, o cara está a 700 metros, 800 metros de chegar no objetivo final dele. Só que, depois de ter subido mais de 5 quilômetros, em alguns casos, faltando só 800 metros, é nesse pedacinho que a maioria dos alpinistas morrem. É quando acontecem os acidentes mais graves, é nessa fase. Mas chegar lá, da base da montanha até o acampamento base, essa saída final, também requer muito esforço. Então a nossa ideia no SEBRAE é exatamente ajudar o empreendedor a chegar até o acampamento base. Do acampamento base para o pico, que é o momento de maior risco, é realmente um salto solitário. É um salto no escuro, no abismo, é a aventura final, é a fase mais difícil, mas que só o empreendedor pode realmente conseguir dar esse último salto. Então a gente procura desenvolver nossas ferramentas para chegar com vocês, junto com vocês, até o acampamento base. E do acampamento base a gente monta a torcida para que aí vocês possam ir para a caminhada final, porque o sucesso sempre é do empreendedor. E o risco também. A gente costuma dizer assim, tem 50%, todo negócio tem 50% de chance de dar certo, e 50% de chance de dar errado. A diferença está exatamente na forma como cada um vai conduzir esse salto final. Como é que vai empreender, como é que vai se preparar para isso, como é que vai traçar suas estratégias, tomar suas decisões, porque é o momento decisivo. Então, feita essa introdução, o slide não passa, me ajuda aqui. Agora foi. Então a gente tem um projeto no Sebrae voltado para atender essas necessidades de empreendedores, de startups. A gente começou esse projeto lá atrás, em 2008, trabalhando com as empresas de TI. A gente continua trabalhando com as empresas de TI. A gente tem empresas de TI no Rio Grande do Norte, que tem 30 anos de existência. São empresas que já passaram por diversas etapas, e que hoje já estão em um grau de solidez, consolidadas, de maturidade empresarial. Algumas já atuando no cenário nacional. Foram startups lá no passado e agora já são empresas consolidadas. Empresas com muitos funcionários, com sede própria, com escritórios em outros estados. Algumas até, inclusive, que já internacionalizaram. Mas aqui a gente não está falando para empresários de TI. A gente está falando para empreendedores de startups, que podem estar em um estágio ainda de ideia, que podem estar em um estágio de não sei como eu começo isso, qual é o meu primeiro passo. Lá no Sebrae, eu costumo receber, mais ou menos, uma vez por semana, o próximo Mark Zuckerberg. Chega lá e me pergunta, Carlos, olha aqui, eu tenho uma ideia fantástica e tal. E a gente vai conversar exatamente para orientar esse empreendedor quais são os próximos passos. É mais ou menos o que a gente vai tentar passar uma ideia aqui para vocês. Porque todo mundo quer chegar lá. Talvez não ser o próximo Mark Zuckerberg, mas pode ser, por exemplo, o próximo Breno Fontes, da Autogol, aqui do Rio Grande do Norte. Pode ser o próximo Rodrigo Cartacho, do Simpla, que foi investido agora em 54 milhões de reais. Então, a gente pode ter outros modelos aí de referência, de comparação, tanto aqui no Rio Grande do Norte, como no Brasil. Mas para startups, só para a gente nivelar, para o Sebrae, o conceito de startup é esse. Tem que ter base tecnológica, tem que ter um modelo de negócio repetível e escalável, tem que ter inovação e é propensa a lucros elevadíssimos. Então, esse é o conceito que a gente trabalha. Base tecnológica, em geral, de uso intensivo de software. Porque é isso que vai dar a característica de escalabilidade. Isso aqui é uma empresa tradicional. Ela começa a crescer, começa a faturar mais, começa a entrar mais dinheiro no caixa, as despesas fixas delas crescem na mesma proporção. Esse não é o negócio que a gente procura. A gente procura um negócio escalável, que cresça numa curva exponencial, mas os custos continuem no nível muito baixo. Essa é a característica principal da startup com a qual a gente procura trabalhar no projeto do Sebrae. Exemplos aí, tem vários, tanto aqui do Rio Grande do Norte como do mundo. E também a gente enxerga esse cenário como um ecossistema. Um ecossistema que tem atores muito importantes, sendo o mais importante o empreendedor. vocês, mas tem também agências de fomento, como, por exemplo, o Sebrae e outras, as instituições oficiais de governo, a academia, as universidades com suas incubadoras, e os investidores. Então, por exemplo, uma das formas que a gente faz para ajudar vocês, a gente tenta fomentar um grupo de investidores no Rio Grande do Norte. empresários com experiência, com capital, que possam estar olhando para as oportunidades de investimento nas startups de vocês. É um trabalho difícil. É uma cultura que a gente não tem aqui, mas a gente vem fazendo esse esforço. Do lado dos empreendedores, a gente procura fortalecer grupos. Porque, quando vocês atuam, o networking dá muita força para os negócios de startups. Networking, em muitos casos, a gente tem vários cases de startups que o networking fez a diferença. Aquela porta que foi aberta por um amigo, por um parceiro, por um cliente, e que lá na frente é o que fez a diferença. Então, a gente procura organizar os grupos, como, por exemplo, o Jerimon Valley, o Pong, que é o pessoal de games, que está, inclusive, com espaço aqui na campus. Porque, em grupo, vocês trocam mais experiência, compartilham. Os ambientes, como as incubadoras, por exemplo, são grupos. Elas estão ali compartilhando no mesmo ambiente, tendo uma mentoria uniformizada, participando de um programa com começo, meio e fim. Então, a gente enxerga isso como um público importante para a gente trabalhar, porque ele já está organizado. E a gente pode chegar, com as incubadoras e com esses grupos, com ações mais efetivas, porque as demandas são parecidas. Então, a gente procura fortalecer esses grupos. A gente tem, por exemplo, no Facebook, a comunidade Startup RN. Quando eu fiz o print, está péssima a resolução aqui. É bom que vocês nem estão vendo, mas a gente hoje tem 3.500 empreendedores nessa comunidade. Qualquer um pode participar. Um grupo aberto, lá no Facebook. E é o principal canal de divulgação do Sebrae e do nosso projeto, das ações que a gente está fazendo para vocês. Ah, agora está melhor. Esse print era antigo. Tinha mil, a gente já está com 3.500. Além de fortalecer os grupos, a gente procura fazer eventos de networking. Como eu falei, networking é algo que a gente enxerga como muito importante. Então, a gente faz meetups. Semana passada, o pessoal da incubadora e Nova Metrópole fez uma rodada de mentorias no Sebrae. Então, levou startups lá para o Sebrae, levou mentores e promoveu essa troca de experiência. A gente leva grupos de empreendedores para eventos fora, como a Casey. Já fazemos há cerca de 10 anos a missão para o Vale do Silício, em que a gente leva empreendedores lá para o ambiente mais que todo mundo quer estar, quer conhecer, quer visitar aquelas empresas. porque ali se consolidou como um ecossistema muito forte mundialmente. Então, a gente tem esses eventos de networking de forma permanente em que os empresários participam, a gente traz empreendedores de fora e rola uma troca de experiência. A gente também, nessa linha de tanto das missões como dos eventos, a gente procura dar acesso. Por exemplo, há dois anos a gente leva pessoal de games aqui do Rio Grande do Norte para participar da BGS, que é a Brasil Game Show. Então, a gente monta um stand lá com espaço de exposição para as empresas de games do Rio Grande do Norte. E a gente trabalha com o Pong, que é um grupo organizado de empreendedores de games. Então, essa é a forma que a gente trabalha. Então, se você está aí, veio aqui essa palestra, começa a ter as ideias. Estar ligado a um grupo ou, de repente, participar de uma incubadora. As incubadoras publicam frequentemente seus editais de seleção. Entrar numa incubadora é importante porque você vai fazer parte de um grupo e você vai estar, além de receber todos os benefícios da incubadora, a gente vai ter um olhar especial para você. E aí, a gente poderá. Sempre a gente trabalha com as incubadoras, precisamos de duas, três startups para um evento. Eles indicam. Queremos levar uma startup para o Vale do Silício. Eles selecionam. Então, estar numa incubadora tem esse benefício adicional. Além disso, aqui alguns exemplos. Aqui, o Mapping My Money fazendo um pitch na Rio Info, onde eles foram super bem avaliados, se relacionaram com investidores lá. aqui o pessoal, essa startup não existe mais, desapareceu já. É tão rápido, mas eles ganharam uma batalha na época muito importante no Rio de Janeiro, o pessoal do Cama Certa, a gente levou eles para lá para participar do evento. Aqui, um outro grupo em um outro evento. Então, a gente está levando o tempo todo. Todo ano, a gente leva grupo de empreendedores para esses eventos ou traz também para cá. A palestra das 15 horas hoje aqui, de IoT, era com o Rodrigo Cavinato, que a gente que trouxe para fazer a palestra. E aí, a gente faz capacitação, cursos, de acordo com as demandas. A gente já chegou a trazer aqui para Natal duas vezes o primeiro brasileiro a vender uma startup no Vale do Silício, o Daniel Dallarossa. Imagine o que é você fazer um curso com um cara que vendeu uma empresa nos Estados Unidos. somente no bolso dele ele botou 90 milhões de dólares, fora a parte que foi para o bolso do sócio. Pois esse cara já veio aqui duas vezes compartilhar essa experiência. E a última vez que a gente teve com ele foi lá na casa dele no Vale do Silício, da última missão que a gente fez, ele recebeu o grupo na casa dele para comer pizza e ficou fazendo pizza e dando mentoria para a galera. Pense que oportunidade incrível. Então assim, eu chego a me arrepio, porque é muita coisa realmente bacana e que a gente vê o resultado com os empreendedores. Então a gente faz aí, a gente procura fomentar esses espaços de call working, as aceleradoras, fazer esses encontros com grandes líderes, promover o grupo de investidores anjos, fazer esses eventos de batalha de pitches e eu vou mudar aqui a apresentação, vou pedir para o meu assessor aí botar agora o PowerPoint para a gente falar um pouco de novidades. Deixa ele trocar o slide. Porque não sei quem já passou ali pelo espaço do Sebrae, a gente está com um espaço ali chamado Sebrae Lab Experience. Por quê? Porque o Sebrae Lab vai ser o grande projeto do Sebrae esse ano que a gente vai entregar para vocês, para essa comunidade, para o ecossistema do Rio Grande do Norte. O Sebrae Lab é um equipamento, um recurso físico que vocês vão poder usar, que vocês vão poder definir a melhor forma de usar. Então, vou falar um pouco do Sebrae Lab e também de outras coisas. A gente tem várias ações, eu não vou entrar nisso aqui, senão fica cansativo demais. A gente fez aqui um almoço com os investidores há dez dias, a gente levou a Camila Farane e o Marcelo Casado do Espírito Santo da Rede de Anjos lá do Sudeste para conversar com esses empresários potenciais investidores, porque é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. Algumas startups fizeram pitches lá, como eu falei, a gente seleciona a partir das experiências que eles têm com as incubadoras e do relacionamento que eles constroem com o Sebrae. Chave, relacionamento com o Sebrae. Fundamental. Quanto mais a gente se relacionar, quanto mais vocês estiverem com a gente nos eventos, nos meetups, participando das atividades, mais oportunidades vocês vão ter. Isso é natural, porque isso vem do relacionamento. A gente vai ter 19 de maio, botem na agenda, Save the Date, Sebrae Startup Day, o maior evento de startup do Brasil. Acontece em mais de 60 cidades do país. Natal, dia 19 de maio, um evento punk para a gente fazer networking, para a gente aprender, para a gente conhecer as incubadoras, saber o que cada uma faz. E a gente vai trazer o Flávio Pripas, do Cubo São Paulo. Um dos caras que recebeu uma menção como um dos mais inovadores do país. e o David Ruiz, que é do Grupo Elo e da Onovo Lab. Então, esses caras vão estar aqui fazendo as palestras magnas no Sebrae Startup Day. Atenção, o evento é gratuito, é por adesão. E eu acabei de liberar, antes de subir no palco, as inscrições. Então, quem já quiser se inscrever, as inscrições já estão abertas. bit.ly barra Sebrae Startup Day 2018. Gratuito. Agora, não adianta se inscrever e no dia não aparecer. Tem que estar lá. Relacionamento com o Sebrae. Participa, vai lá, pergunta, faz networking, procura criar um grupo ou se integrar aos grupos que já existem e as coisas começam a acontecer para você. Então, a gente vai ter todas as incubadoras, a gente vai ter exposição de games lá do grupo do Pong e a gente vai ter Rock and Roll com a Fuel for Rock. Então, 8 horas da manhã, Rock and Roll na abertura do evento. Então, já cheguem que já começa bem quente a coisa, bem animada. Amanhã, às 18 horas, lá no Sebrae Lab aqui, no Sebrae Lab Experience, a gente está trazendo, o cara está dentro do avião agora, o Pedro está vindo da Berkeley, ele é da Raiz, ele está vindo do Vale do Silício, a convite do Sebrae para fazer Share Ideas com vocês aqui. Ele estará, ele vai estar aqui amanhã, nesse palco, às 17 horas, fazendo uma palestra e interagindo, ele quer conversar, vai ser um fireside chat. Então, venham bater papo com esse cara, esse cara é um monstro, certo? E ele está vindo do Vale do Silício. Às 18 horas, ele vai lá para o espaço do Sebrae e ele vai interagir com a gente, com empreendedores lá no Vale do Silício, via Hangout. Algumas startups que a gente está selecionando vão fazer pitches para os caras nos Estados Unidos e vão receber a mentoria na hora dos caras e depois os caras vão fazer pitches para a gente ver como é a pegada dos caras lá. Certo? Então, amanhã, a partir das 17 horas, o lugar é esse aqui, daqui para ali. e então, já falei, o Pedro vai estar aqui e aí, pessoal, o Sebrae Lab, aqui é uma pequena mostra, o nosso espaço lá é muito maior, aqui a gente tem milhares de pessoas transitando, essa algazarra, essa vibe, essa característica da Campus Party, que é muito bacana, mas lá o ambiente vai ser animado também, mas em alguns momentos mais tranquilo, para que a gente possa desenvolver algumas atividades por lá, se concentrar, produzir, fazer hackathons, fazer reuniões, pode ser um co-working, pode ser outra coisa que vocês resolvam demandar. Então, Sebrae Lab, eu vou passar um vídeo bem rápido, me ajuda a dar play, passa o mouse aqui em cima e vai aparecer o, me dá um play aí, por favor. O Sebrae Lab é o produto nacional do Sebrae, que nasceu com o objetivo de se tornar um dos mais importantes recursos do ecossistema de inovação no Brasil. Um equipamento voltado para a troca de conhecimento e desenvolvimento da inteligência de negócios da comunidade de empreendedores do país. No Rio Grande do Norte, das quatro versões estruturais propostas no projeto nacional, optamos pela mais completa, a versão full, versão que contempla todos os espaços definidos no projeto. O Sebrae vai proporcionar aos usuários desse espaço condições para o intercâmbio de oportunidades e desenvolvimento de ideias e projetos, transformando e acelerando o mercado atual. Mas o espaço físico com tecnologia de ponta do Sebrae Lab é apenas um excelente suporte a um propósito que vai muito além. Combinar a experiência coletiva às descobertas ao acaso serendipity e o engajamento da comunidade empreendedora, visando a criação de modelos de negócios inovadores ou a resolução de problemas em um ambiente integrado e conectado, adaptado às diversas necessidades dos clientes. E é para servir desse propósito que o Sebrae RN vai desenvolver vários papéis. Gestão do espaço, curadoria e o engajamento da comunidade que passa por várias ações correlacionadas umas às outras. O Sebrae Lab RN conta com uma posição geográfica estratégica, uma vez que o Nordeste apresenta três grandes polos tecnológicos na região. A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, localizada em Campina Grande, o Porto Digital, localizado em Recife, Pernambuco e, é claro, o Parque Tecnológico Metrópole Digital, localizado em Natal, cidade-sede do Sebrae RN. A colaboração com parceiros potenciais irá ativar o crescimento orgânico da comunidade. Esse auxílio se dará através de atividades que permitam a troca de conhecimento, a criação participativa e possibilidades de acesso a mercados. São exemplos de atividades que estarão presentes no Sebrae Lab. O Sebrae Lab nasceu para inovações e as inovações para revolucionar. Já dá play no segundo aí. para vocês terem uma ideia de como é o espaço agora. Essa é a entrada do Sebrae. Ele está localizado na parte central. Sul house, . . . . . . Pronto. Então, assim, 25 minutos para falar isso e agora saber de vocês. Antes de começar a palestra, estava passando um outro vídeo do Sebrae. Que mostra, só para explicar isso para vocês, mais ou menos como a gente entende os estágios de maturidade do empreendedor de startup. Porque a gente organiza nossas ações em função disso. Então, por exemplo, o primeiro estágio para a gente é o de curiosidade. É aquela pessoa que ouviu falar, chegou na campus e viu que tem muita coisa interessante, viu um espaço de startups ali, mas não sabe bem o que é isso. Aí eu pergunto, tem alguém aqui no estágio de curiosidade? Legal. Quando a pessoa sai do estágio de curiosidade, porque se motivou a entender como é que isso funciona, buscou um pouco de conhecimento, foi se capacitar de como é que eu transformo minha ideia, eu comecei a ter uma ideia, como é que eu transformo isso no modelo de negócio. Aí ela entra num estágio que a gente chama de ideação. O estágio de ideação é quando você já tem uma ideia e você já está começando a trabalhar no modelo de negócios ou no MVP, numa prototipação ou algo do tipo. Pergunta, tem alguém aqui no estágio de ideação? Massa. Terceiro estágio, evoluiu, botou a mão na massa, hands on, começou a tirar a coisa do papel e da cabeça, foi validar, foi para o mercado, foi se expor, começou a entrar dinheiro, começou a entrar usuário na base, está num estágio que a gente chama de operação. Pergunta, tem alguém aqui no estágio de operação? Não era esperado mesmo, não é? E aí, depois da operação, o cara botou a máquina para moer, foi para a incubadora, foi para a aceleradora, se expôs a investidor, levou porrada, recebeu mentoria, pivotou, começou a crescer, o fluxo de caixa estourou, o cara entrou na curva, está no estágio de tração. Então, aí assim, é um caminho sem volta, pergunto, tem alguém aqui no estágio de tração? Os caras de tração não estão aqui, né? Os caras de tração estão, eu chamei um ontem, chamei um agora para vir para cá, ele disse, cara, não posso, eu estou com meus clientes agora, os caras estão falando comigo lá nos Estados Unidos, lá em Singapura, não posso sair daqui. Eu digo, claro, meu amigo, compreendo, fica aí mesmo, que a minha forma de lhe ajudar é deixando você aí também. Então, bom, curiosidade, ideação, operação, tração, tudo isso que eu já mostrei, que o Sebrae pode fazer, dúvidas específicas, curiosidade, qualquer pergunta. Ok, tem microfone aqui? Boa tarde, meu nome é Pedro. Eu queria saber como é que funciona mais ou menos o processo de aceleração. Tá bom. Uma pergunta aqui, sobre o processo de aceleração. O Sebrae fez uma experiência em 2014, através de um programa chamado Sebrae Tech, que tinha uma linha específica para aceleração. A gente acelerou cinco startups do Rio Grande do Norte. Era um programa que tinha uma característica específica, um modelo de contrato, tinha que celebrar convênio com a startup, tinha toda a burocracia dos programas de subvenção, normalmente, esses programas de inovação tecnológica, de FUNPEC, de programas da FINEP, tem uma certa carga, o PRIME, o INOVA, que terminam sobrecarregando a pequena empresa com muita burocracia. Mas a gente conseguiu contornar das cinco aceleradas a FUNPEC. Hoje está em São Paulo, está em tração, foi acelerada pela ACE, está crescendo. A Altigol está em tração, tração, está crescendo. A LogApp saiu da incubadora, graduou, está no mercado, está expandindo seus negócios. A Siwi, o cara abandonou, porque apareceu uma proposta para ele ir para os Estados Unidos, ganhar muito dinheiro lá, trabalhando para os caras lá. Aí ele fechou a startup dele e foi. E a E-Donators pivotou. Hoje, em outro negócio, deu uns passos para trás, está começando. Então, esse foi o primeiro. A gente está fazendo um agora, piloto, numa outra modalidade, que é uma modalidade de concurso, que a gente está fazendo como teste. A gente acredita que não vai ser um peso para quem participar. A gente não sabe, está em pleno processo. A gente fez para um escopo de negócios de impacto social, porque, como é um piloto, a gente não podia ter um escopo muito aberto, para a gente poder fazer a avaliação. Então, a gente está... É o nosso MVP. É um MVP. Então, a gente está num processo de avaliar e tal, ver como é que vai rodar. Mas a gente pretende, vamos ver o resultado da comissão, acelerar até cinco startups com de 60 a 100 mil reais. O resultado sai no mês que vem. Não sei se a gente vai ter outros programas de aceleração. Tudo vai depender desses resultados que a gente vai ter. É muito importante? É. Porque a gente sabe que, às vezes, o ponto de mutação, aquele tipping point, é quando a startup recebe um recurso financeiro que ela pode investir e, quando o Sebrae acelera, o Sebrae não pega share no negócio. Então, não tem equity. A gente não fica sócio. O cara não deve nada. É subvenção. Então, é um recurso para o cara investir realmente para crescer. Mas, enfim, está sendo avaliado. Independente dos programas de aceleração do Sebrae, existem os programas de aceleração das aceleradoras. E aí, elas estão... Algumas... Elas têm chamada contínua. Você entra em contato, submete lá. Eles têm um processo de submissão. varia de aceleradora para aceleradora. Outras abrem um período, tipo, de março a maio. Apresente seu projeto. Aí, eles depois vão chamando quem eles vão selecionando. E existem os programas de subvenção que, hoje em dia, não tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas, tinha o Startup Brasil, que funcionava através de bolsa CNPq, que era um formato até bem bacana. porque não representava um peso. Então, assim, hoje, nosso estágio é esse. Está sendo um novo produto que a gente está testando. E se rolar, e se a gente vê que vai dar resultado, quem sabe a gente lança. Carlos, como é que eu posso saber quando vai ter outro programa desse, se vocês fizerem comunidade Startup RN? ou relacionamento, participando dos eventos do Sebrae. Através do mailing também. A gente divulga muita coisa através do mailing. Então, é por aí. Mais perguntas? Eita, danada, Ednete. O que você vai me perguntar? Não, na verdade, Carlos, como você até perguntou, quem está na fase de ideação, de curiosidade, como você já tem muito expertise, e já viu muitas Startups começarem, que dicas, e de acordo com os desafios que essas Startups passaram, que dicas que você daria para essa galera que está começando? O que é que é importante observar? O que é que é importante analisar? Para sair exatamente desse estágio inicial. Massa. Em geral, eu procuro não generalizar as dicas. Por quê? De repente, para o Pedro, ele me apresenta o negócio dele, e para ele é uma orientação que eu posso dar. Mas, de repente, o Rodrigo já pode ser num outro sentido. Agora, existe... O que seria geral? Primeiro, aquilo que eu já falei. Começar a se integrar aos grupos, se aproximar desse ecossistema, desenvolver seu networking, começar a se capacitar. Por exemplo, no Sebrae, a gente tem dois cursos muito importantes, que é o primeiro passo, transforme sua ideia em um modelo de negócio. Que o nome desse curso poderia ser Como Começar a Sua Startup. É a mesma coisa. Por quê? O primeiro passo é você tirar a ideia e transformar num modelo de negócio. Qual seria o segundo passo? O outro curso, a continuação, que é validando o seu modelo de negócio. Que aí você vai passar para um estágio seguinte de validação. Então, esses cursos, eles ocorrem na grade do Sebrae. Vocês podem acessar o site do Sebrae ou a gente tem folder de programação ali e vocês podem ver quando é que eles vão ocorrer, se inscrever e participar. A gente sabe que hoje na internet tem muita coisa para a gente aprender também. Então, assim, o empreendedor em geral é o cara que tem uma atitude de aprendizado contínua. Está buscando esse tipo de informação, de conhecimento, se atualizar. É o cara que... São vocês, né, cara? Vem para a Campus Party e fica 40 minutos sentado me ouvindo, pô. Isso é atitude de quem está buscando conhecimento, quem está buscando aprender. Tem gente que vem, passeia, toma energética e vai embora. Não aprendeu nada. Então, assim, vocês já estão num viés aí bacana. Mais perguntas? Oi. Oi. Abel Araújo. Tem algum processo de incubação lá também agora na... no Sebrae Lab ou, enfim, lá dentro da casa? Então, o Sebrae Lab não é uma incubadora. O Sebrae Lab é um equipamento para as incubadoras. É um equipamento para vocês, para o ecossistema. As incubadoras estão aí. Inclusive, ontem a gente teve atividades com a incubadora do Inova Metrópole. Hoje, às 18 horas, vai ter com a incubadora do IFRN, a ITNC. Amanhã, com a incubadora da UNP, a Empreende. Às 18 horas lá. Então, as incubadoras, elas têm... elas abrem editais de seleção sempre. Eu participo, muitas vezes, das bancas de seleção. Então, eles abrem o edital, tem um prazo lá, você submete sua ideia, seu projeto, de acordo com o formulário que eles disponibilizam. Vai para o processo de seleção, às vezes, tem uma capacitação prévia para nivelar todo mundo, para todo mundo competir no mesmo padrão. E aí, aguardo o resultado, se você for aprovado. Hoje, a maioria tem processo de pré-incubação e de incubação. Então, às vezes, você entra no processo de pré-incubação e depois você vai realmente para a estrutura física que você passa a estar no nível mais elevado. Então, assim, sugestão. Hoje e amanhã, participar das atividades das incubadoras. e se não puder participar, entra no site delas e procura saber quando é que está aberto o próximo edital de seleção. Fica ligado, põe na agenda, submete, prepara o projeto, faz o curso do Sebrae para fazer o melhor projeto. Beleza? As coisas funcionam assim, cara. É movimento o tempo todo. Quando estiver no meu tempo aí, viu? Mas está com tempo, né? Pronto, é bem simples, certo? Como é que eu sei se uma ideia de startup vai dar certo? Se uma ideia de um negócio vai dar certo? Tipo, eu tenho que analisar o mercado, certo? Tenho que usar um monte de coisa. Às vezes, eu sei que eu vou gastar no início para depois recuperar em meses, mas como é que eu posso garantir que por mais que eu queira fazer aquilo, não é uma ideia boa? Pode dar bem certo no início e depois? Como é que eu tenho como saber? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta dos sonhos, né? Aliás, essa é a resposta dos sonhos, né? Eu sou muito pragmático, eu sou muito pragmático, não tem como saber, não tem como saber. Talvez outras pessoas possam responder isso de uma forma diferente. Na minha experiência, pelo que eu acompanho, por onde eu passo, com quem eu converso, não tem. se existisse isso, eu não estaria nem aqui fazendo essa palestra, eu ia estar já em tração no Vale do Silício, porque a gente brinca muito com isso no Sebrae. É muito comum as pessoas chegarem no Sebrae e perguntarem, para negócio tradicional mesmo, assim, o que é que eu abro aqui, por exemplo, o cara vem, passa as férias, o cara sai lá do Rio Grande do Sul, compra aquele pacote da CVC, sai daquele frio, vem para cá, mergulha no mar de Ponta Negra, naquelas águas quentes, o cara fica louco, eu quero morar aqui, cidade pequena, paraíso, pensa que aqui é um paraíso. Aí, corre no Sebrae, isso no mês de janeiro, corre no Sebrae, no mês de janeiro no Sebrae, vai gente de biquíni, sunga, saída de banho, faz fila, aí os caras chegam lá para o atendente lá da orientação empresarial e perguntam, o que é que eu abro em Natal para ganhar dinheiro? Aí, normalmente, o atendente sempre dá, cara, difícil dizer, porque não tem como, não tem um processo que possa fazer esse tipo de previsão por conta da dinâmica do mercado, da forma como você vai empreender. Por exemplo, às vezes, um negócio começa, vai muito bem, e aí, um cara começa um negócio igual. Depois, por exemplo, o WhatsApp começou depois do Telegram. Exemplo, teve um caso que não tem nada a ver com startup, mas de padaria, que um cara chegou no Sebrae de São Paulo, o Seu Manuel, é o caso real, eu fui lá, eu conheci o Seu Manuel, ele queria abrir uma padaria em São Paulo, no Brooklyn, ele foi no Sebrae de São Paulo, isso tem uns 10 anos. Aí, ele queria informações e tal, o pessoal do Sebrae de São Paulo, na época, tinha um sistema que dizia assim, padaria no Brooklyn não dá certo, já tem muita padaria, o mercado está saturado, quem já está lá está querendo sair, não abra a padaria no Brooklyn. Aí, Seu Manuel diz, não, não, mas eu quero abrir minha padaria no Brooklyn. Seu Manuel, mas no Brooklyn não dá, senão eu vou abrir no Brooklyn. O que aconteceu? Seu Manuel abriu a padaria no Brooklyn e duas padarias concorrentes quebraram. Seu Manuel, dois anos depois, abriu a segunda padaria dele no Brooklyn. Certo? Então, assim, agora, Seu Manuel criou a padaria, né? Então, ele fez uma coisa fantástica, um diferencial, e aí ele conquistou o mercado. Então, assim, não existe hoje, eu não conheço, formas de a gente predizer, de a gente antecipar o futuro. Só tem um método. Aí sim, a orientação é importante. Seguindo a sua pergunta, é você seguir uma metodologia de validação contínua em que você vai crescendo aos poucos. O que é que a gente não orienta para qualquer negócio? O cara tem a ideia, normalmente ele se apaixona pela ideia, ele acha que vai dar certo. Ele pega todo o dinheiro que ele tem e o que ele não tem e investe nessa ideia. É errado. Exatamente porque a gente não tem como saber. Então, qual é a forma de fazer? Um MVP, começar pequenininho, validar, testar rápido, errar rápido, aprender rápido e recomeçar. É o processo de Lean Startup, é o processo hoje mais recomendado, porque você minimiza o risco e você vai se adaptando às incertezas que vão aparecer no mercado. Mais mais um aqui. Beleza? É só pergunta prática mesmo para estar usando o espaço, para estar combinando reuniões com o pessoal, aí tem alguma burocracia, tem que se inscrever. O Sebrae Lab? Isso. O Sebrae Lab inaugura dia 29 de maio, depois do Sebrae Startup Day. Quem for para o Sebrae Startup Day já vai ver o Sebrae Lab pronto. Como é que vai funcionar? Demanda. Alguns grupos que têm relacionamento com a gente vão ter prioridade nos agendamentos. Relacionamento. Voltando aqui, é tudo que eu falei. Quem não tem relacionamento tem que construir esse relacionamento. Mas, vai haver canais para você solicitar os recursos. Por exemplo, Carlos, quero usar um dia a sala tal para uma reunião com meus clientes. Você vai submeter, isso vai ser avaliado, porque a gente vai fazer a curadoria disso. Se isso se encaixar, se der match com os objetivos. E se tiver disponibilidade do espaço, você vai para lá e faz a sua atividade lá. Pode ser um hackathon, pode ser um meetup, pode ser uma reunião, pode ser um co-working. Enfim, há várias possibilidades. E até assim, coisas que a gente nem imagina. Um pouco aquele aquela história do Twitter. Começou para ser uma coisa e a comunidade mudou a forma de usar, deu uma nova direção e virou outra coisa. Então, o Sebra Lab pode ser isso também. De repente, a gente está imaginando uma coisa assim, mas vocês podem encontrar uma outra forma de utilizar o espaço e a gente, se for dentro daquilo que dá resultado para vocês, a gente vai surfar a onda, entendeu? não, o Sebra Lab está em obra, não está funcionando. Fala comigo, inbox, WhatsApp, e-mail, agente e agenda, normalmente eu dou duas ou três opções de data e hora de acordo com a agenda, a gente marca no Sebra, eu atendo, a gente começa um processo de mentoria. meu trabalho é esse, recebo as pessoas lá frequentemente, obviamente, há momentos de dificuldade de agenda que pode demorar um pouco mais. Se falar comigo e eu não responder, fala de novo, porque, às vezes, eu não vi a mensagem ou posso ter me atrapalhado no celular, abri, fechei, desapareceu, pode acontecer. Então, falou comigo, aguarde a resposta, demorou, fala de novo, mas, normalmente, a gente agenda e atende e começa um processo de mentoria. É gratuito, é demanda espontânea. Pessoal, infelizmente, a gente não tem mais para a resposta. O Carlos aí vai estar disponível aí para o pessoal. Muito obrigado pela sua palestra. Obrigado, pessoal. Aguardo vocês, hein?